Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Olá, boa noite. Mercado de trabalho dá sinais de recuperação, mas taxa de desemprego continua alta no Estado. Ministério Público investiga fraudes em contratos do Departamento de Limpeza Urbana da Capital. Procon alerta consumidores para cuidados com a grande promoção desta sexta-feira. Metade das obras de ampliação do Hospital de Clínicas já está concluída. Os cuidados com a exposição da pele ao sol durante o verão. Uso compartilhado de bicicletas vira rotina entre os moradores de Passo Fundo. E o encontro que reúne artistas de circo de todo o Rio Grande do Sul. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. O saldo do mercado de trabalho no Rio Grande do Sul foi positivo em quase 2.400 vagas em outubro. É o segundo melhor resultado do país, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Mesmo assim, o desemprego atinge 500 mil gaúchos, o que representa 8,2% da população em busca de trabalho. Carteira de trabalho na mão. Assim, José Antônio veio ao Cine em busca de uma vaga. A procura começou há sete meses, quando a empresa, onde trabalhava por 15 anos, fechou as portas. Está difícil, bem difícil. A gente vê muita gente, muita pessoa, muito colega, desempregado também, muito pai de família. Aí tem que correr a trança. Apesar de apresentar a terceira menor taxa de desemprego do país, o Rio Grande do Sul tem 500 mil pessoas em busca de trabalho. O índice calculado pelo IBGE foi de 8,2% no terceiro trimestre do ano. Se comparado ao período de janeiro a março, a alta é de 1,4%. O trabalhador, ele precisa ter várias alternativas de trabalho, para ele se colocar nessas vagas. A gente tem percebido que a crise, a economia do Estado e do Brasil, ela continua. Para a diretora desta empresa de recrutamento, apesar de as empresas estarem cautelosas ao contratar, o final de ano pode trazer oportunidades. É um momento também de pensar um pouco diferente, agir diferente, ter uma postura diferente, mais proatividade. E como eu falei, teve a oportunidade, foi chamado para a entrevista, não pode desperdiçar. É um momento em que tu tem que dar o teu melhor, né, e para realmente tentar conseguir a vaga. Os empregos temporários, mais comuns nessa época, podem ser uma boa opção de trabalho, pois muitas vezes há possibilidade de efetivação. As agências do Cine também oferecem oportunidades. São 3.430 vagas abertas para diferentes ocupações. O Ministério Público cumpriu hoje mandados de busca e apreensão no Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre. A Operação Fosso de Tártaro investiga fraudes na execução de contratos que o DMLU mantém com empresas prestadoras de serviço. A suspeita de prática de estelionato, peculato, concussão, crimes licitatórios e corrupção, além de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Os mandatos também foram cumpridos nas sedes das empresas e residências dos investigados. O DMLU está investigando. Um acordo entre a Procuradoria-Geral do Estado e a Ford pôs fim a 16 anos de disputa judicial entre a empresa e o governo gaúcho. O documento, homologado pelo Superior Tribunal de Justiça, determina o pagamento de R$ 216 milhões pela montadora, como forma de indenização ao Rio Grande do Sul. O processo iniciou no ano 2000, quando a Ford desistiu de instalar sua planta no Complexo Industrial de Guaíba. O valor deve ser depositado nos cofres públicos até o final do mês. E amanhã é dia de Black Friday. Muita gente está de olho nas promoções. Mas para não ser enganado com falsos descontos, o consumidor precisa ficar atento. Uma dica é pesquisar os preços com antecedência. O comércio já está cheio de anúncios. Nesta ótica, a promoção começou no início da semana. Mas o dia mais esperado é amanhã. A expectativa com a Black Friday é dobrar a venda do dia. As pessoas esperam por esse dia, esperam pelas promoções. Então, muitas vezes já têm um óculos para ser feito. Elas esperam pela data porque sabem que vão ter descontos reais. Mas quem quer comprar na Black Friday amanhã tem que entrar na internet hoje. Primeiro para saber em quais sites confiar. No canto direito da página do Procon de Porto Alegre, há uma extensa lista de endereços da internet que não são confiáveis. Muitos continuam no ar. E depois, para comparar preços. Alguns sites mostram a evolução dos valores dos produtos. O celular, que custava R$ 2.250,00 há um mês, baixou para menos de R$ 2.000,00 no início de novembro. E já voltou a subir. Por isso, nem sempre o dia da Black Friday é o melhor para fazer as compras. Desconfiando disso, a Gisele preferiu começar o levantamento hoje. Quero ver o que eles vão fazer. Se o preço de hoje vai estar o mesmo de amanhã, eu quero ver como é que vai ser. Nem sempre é o que falam, né? Nem sempre é. O Procon também dá uma dica para quem quer evitar ciladas. Comprar com cartão de crédito é mais seguro. No momento em que tu faz o pagamento dessa compra, por um boleto que é à vista, se tu precisar cancelar e o reembolso desse valor vai ser muito mais difícil reaver o dinheiro do que se tu conseguir no cartão, tu consegue entrar em contato com a operadora de cartão de crédito e suspender aquela compra por algum tipo de desacordo comercial. E em tempos de tanto estímulo ao consumo, é bom lembrar. Ninguém é obrigado a ceder à tentação. Não estou com necessidade de nada urgente e também não dá para esbanjar hoje em dia. Estudantes de Porto Alegre protestaram nesta quinta-feira contra a PEC do Teto de Gastos que tramita no Congresso Nacional. O movimento também é contrário ao pacote de cortes no Estado proposto pelo governador José Ivo Sartori. Os estudantes se somaram aos servidores públicos que mantêm vigília em frente ao Palácio Piratini e que também protestam contra as medidas anunciadas na última segunda-feira. Os alunos exigiam ainda melhorias na segurança pública. Sexta-feira de tempo firme e temperaturas em elevação na região metropolitana. Em Porto Alegre, o sol predomina e faz calor de 29 graus. Em Novo Hamburgo, o dia vai ser de sol entre poucas nuvens e termômetros, alcançando a marca dos 30 graus. No litoral norte, o sol também predomina, mas as temperaturas não sobem tanto. Mínima de 17 e máxima de 25 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja como a população de Passo Fundo aderiu ao uso compartilhado de bicicletas. E depois do intervalo, concluída mais de metade das obras de ampliação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. É em instantes. Amanhã, podem ocorrer pancadas de chuva isoladas na região norte a partir da tarde. Em Caxias do Sul, os termômetros marcam de 14 a 29 graus. Em Passo Fundo, as temperaturas chegam aos 30. A nebulosidade aumenta depois do meio-dia, quando tem previsão de chuva passageira. Mesmo a condição na região noroeste, onde o dia vai ser bem quente. Faz calor de 32 graus em Ijuí. Parte da Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, está bloqueada em frente ao Palácio da Polícia. No local, estão estacionadas viaturas que fazem a custódia dos presos à espera de vagas em presídios. Os detentos são mantidos em uma van, automóveis e caminhonetes que ocupam a calçada e duas faixas da avenida. Com a chegada do verão e os dias mais longos e quentes, a tendência é que a gente se exponha mais ao sol, o que pode provocar sérios danos à saúde da pele. Por isso, a Faculdade de Farmácia da PUC promoveu nesta quinta-feira um dia de conscientização sobre os cuidados com o sol. Os estudantes de farmácia da PUC estão hoje abordando os colegas de outros cursos e toda a comunidade acadêmica. É dia de fotoeducação, de ensinar e aprender a cuidar-se com a exposição ao sol. O Nicolas foi voluntário para passar o protetor solar, o que ele confessa que não é um costume. Eu não tenho muito costume mais por uma questão de preguiça mesmo. Eu acabo não tendo hábito, até porque eu tenho a pele um pouco mais morena, então eu tenho a ilusão de que eu não preciso passar. Já fui informado de que isso é equivocado, mas não tenho muito costume. Para atingir a proteção informada no rótulo, é preciso passar o creme de forma delicada e sempre na mesma direção, observando outros cuidados. A gente deve aplicar o filtro solar 30 minutos antes da gente se expor ao sol. A gente passa de forma uniforme, tem que ter cuidado, a gente não pode friccionar a pele, tem que ser de modo delicado. E a gente tem que cuidar também, não é só o protetor que a gente deve usar, a gente deve usar, além do protetor, óculos solar, chapéu, se possível roupa sempre, manga comprida, depende, né? Aqui a gente tem um clima bem quente, mas então a gente tem que cuidar os braços, passar na orelha, o pessoal esquece bastante a orelha, a nuca, pescoço, colo, aqui assim também tem que passar. O Rio Grande do Sul está entre os estados de maior incidência de câncer de pele no país, principalmente por causa da prevalência de pessoas de pele clara. Mas se enganam os negros que pensam não precisar de filtro solar. O sol tem efeito cumulativo e a radiação está presente em qualquer dia, mesmo nos nublados. As radiações solares passam através das nuvens e também tem um dado que é muito importante, que é a questão da radiação reflexa, porque a terra reflete o sol. 15% da radiação solar incidente na terra, ela é refletida. Então, às vezes a pessoa está na sombra, mas tem a radiação que está batendo na terra ou no concreto e vai chegar na pele. Sexta-feira de sol e calor na região da Campanha. Em Bagé, a temperatura se aproxima dos 30 graus amanhã. Já em Pelotas, os termômetros sobem menos. O céu fica parcialmente nublado e a máxima prevista é de 26 graus. Temperaturas agradáveis também no litoral sul. Depois de um amanhecer com mínima de 16, a tarde a máxima não deve passar dos 25 graus em Rio Grande. Pouco mais da metade das obras de ampliação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre está concluída. Mas o novo prédio do hospital só deve ser inaugurado daqui a um ano e meio. A previsão dos engenheiros é que a obra dos dois novos anexos do Hospital de Clínicas esteja concluída em 2018. A data inicial era para o fim de 2017, mas o cronograma foi reorganizado em função de readequações financeiras. 80% da parte de alvenaria, infraestrutura para redes de iluminação e hidráulica está concluída. Parte dos sistemas de gases medicinais e ar-condicionado também já está executada. O complexo está sendo construído com as mais recentes tecnologias da engenharia civil. Nós temos sistemas, por exemplo, de sala cirúrgica. Um sistema de ar-condicionado extremamente moderno, utilizado já em países mais desenvolvidos como Estados Unidos. Sistemas de fan-filtres, infiltração das salas limpas. Hoje nós estamos usando as instalações elétricas, sistemas de ET médico, que a gente faz um transformador isolador para dar segurança aos equipamentos, aos pacientes principalmente. Os próprios revestimentos hoje são revestimentos de melhor acabamento. Enfim, tem uma série de tecnologias incorporadas à obra que nos dá de primeiro mundo. Os dois prédios contam com 100 mil metros quadrados, o que vai ampliar em 70% a área total do Clínicas. Com isso, o hospital terá também a capacidade de atendimento ampliada. A gente está trabalhando com vários grupos, médicos, enfermeiras, administradores, enfim, profissionais de saúde, para desenvolver o que forma aquela área vai funcionar. Então, vai haver os planos das áreas que vão ocupar espaço aqui. E baseado nisso é que vai se escolher o que vai com a logística de transferir material do prédio antigo, que vai se começar a funcionar, com quantos por cento vai começar a funcionar. O Clínicas é um hospital universitário do Ministério da Educação. Atualmente, a instituição conta com 6 mil funcionários e há atuação de 300 professores, 550 médicos residentes e 75 residentes multiprofissionais. Amanhã, a Trens Urb só vai operar em horários de pico. No Dia Nacional de Mobilizações e Paralisações, os funcionários vão trabalhar apenas das 5h30 às 8h30 da manhã e das 5h30 da tarde às 8h30 da noite. A decisão foi tomada durante reunião nesta quinta-feira no Ministério Público do Trabalho. Nos demais horários, os trens não vão circular. Os trabalhadores protestam contra o pacote de medidas do governo Sartori e a PEC do teto de gastos do governo federal. A sexta-feira vai ter calorão na região oeste. Em Uruguaiana, o dia fica ensolarado e a máxima chega aos 33 graus. As temperaturas sobem ainda mais em São Borja, onde o sol aparece entre poucas nuvens e os termômetros marcam 34 graus durante a tarde. Em Alegrete, a previsão é de céu claro e calor de 32 graus. E veja depois do intervalo, cresce o uso compartilhado de bicicletas em passo fundo. A gente mostra daqui a pouco. Tempo firme e temperaturas altas na região central do estado nesta sexta-feira. Em Santa Cruz do Sul, a máxima chega aos 31 graus. Faz calor também em Santa Maria, onde o sol predomina e os termômetros alcançam os 32. Em Cachoeira do Sul, o dia vai ser de céu claro e poucas nuvens. A temperatura varia bastante, mínima de 16 e máxima de 30 graus. E prossegue no Foro Central de Porto Alegre o julgamento do bancário Ricardo Nays, acusado de atropelar vários ciclistas em 2011. A decisão do júri deve ser conhecida ainda na noite desta quinta-feira. Ricardo Nays é acusado de atropelar ciclistas e ferir 17 pessoas em fevereiro de 2011 no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Acompanhado por inúmeras pessoas, entre elas vários ciclistas, o julgamento começou ontem com o depoimento de 10 vítimas e duas testemunhas da defesa, além de um delegado e de um técnico de trânsito. Já hoje pela manhã, foi a vez do bancário responder a perguntas da defesa e da acusação. Se os jurados decidirem que não houve intenção de matar, todas as acusações por homicídio serão revertidas para a lesão corporal. E a pena pode ser a prestação de serviços comunitários. A promotoria pede uma pena de 25 anos. O bancário alega que agiu em legítima defesa. O acidente ganhou repercussão internacional, principalmente por envolver um grupo de ciclistas que trafega pela cidade pedindo a paz no trânsito. O compartilhamento de bicicletas lá em Passo Fundo, na região norte, já se tornou parte da rotina da população. Seis meses depois da instalação do programa Passo Fundo Vai de Bici, já são mais de 17 mil cadastros. E o legal de tudo isso é que as bikes estão sendo utilizadas por moradores de todas as idades e motivos diversos. Veja na reportagem da UPF TV. Para dar uma volta e passear, ou simplesmente para fazer algum tipo de exercício físico. Inicialmente, essas eram as principais utilidades das bicicletas compartilhadas em Passo Fundo. Mas com o tempo, as pessoas passaram a utilizá-las como meio de transporte. São 10 estações interligadas, com 10 bikes em cada uma delas. A população abraçou a ideia, né? Nós temos hoje mais de 17.700 pessoas cadastradas no programa. E tem um programa que realmente é um embrião, é um início, né? Mas nesse tempo nós já tivemos mais de 44 mil viagens, contando das pessoas que pegam a bicicleta para fazer o seu deslocamento. Então, é um número significativo. O programa estreou em maio e tem agradado a população. As pessoas usam as bicicletas principalmente para trabalhar, mas também não deixam de lado o lazer e a saúde. Nós temos em torno de 40% a 50% das pessoas que utilizam, que é de um salário a dois salários mínimos. Então, é realmente uma população trabalhadora, né? Em torno dos seus 20 a 30 anos, nós temos em torno de 30% de utilização. Então, é a pessoa que está realmente no dia a dia, no trabalho, e precisa da bicicleta como esse meio de transporte. Para que que tu mais usa? Assim, para deslocamento, para lazer? Deslocamento, lazer. Dá umas voltas, pelo centro, dá uma passeada. Esses dias eu precisei vir lá do Boquerão e dizer Ah, não vou pegar um ônibus para ver as paradas, é duas só. Se peguei a bicicleta, acho que em cinco minutinhos eu estava aqui de volta, eu larguei e fui aqui para dentro, no destino. Eu não uso particularmente, mas acho bem interessante e bem legal, né? Para o pessoal que precisa, muitos precisam, né? É, mas ainda tem gente que não aprendeu a devolver a bike exatamente do jeito como pegou. A depredação é um problema constante, apesar de já ter diminuído. E a própria população tem consciência de que se estragar, não vai prejudicar só a si mesmo. É uma pena que muitas pessoas não cuidam, né? Acabam pegando, fazendo, levando e não trazendo de volta. Muitas pessoas precisam, né? E aí chega aqui, ou daqui a uns dias acaba o projeto por falta de cuidado dos outros, né? Cuidar para todo o pessoal conseguir usar por um bom tempo, né? Porque não adianta a gente estragar porque é do nosso município mesmo, né? Reunir artistas de todo o estado para apresentações, oficinas e troca de experiências. Esse é o objetivo da segunda edição do Encontro Gaúcho de Circo. Parte da programação é realizada na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, até o dia 27 de novembro. Sabe aquelas brincadeiras que você geralmente só vê no picadeiro? Pois hoje elas ficaram de fora e abriram as cortinas para o lançamento da cartilha de circo. A Bíblia, para quem vive da arte circense, tem 32 páginas e apresenta um mapa dos circos e companhias espalhadas pelo estado, além de informações para o apoio e a implantação de novos picadeiros. É um documento que vai dar orientações para os circenses, orienta também as escolas que devem receber os filhos de circenses. A gente faz um histórico de circo de Porto Alegre aqui, porque tinha um circo montado do lado do mercado público em 1878, ficou anos montado ali. Tem um mapeamento que identifica 32 circos do Rio Grande do Sul. Para o presidente do Sindicato dos Artistas do Rio Grande do Sul, iniciativas como a cartilha ajudam a reforçar o desejo por um maior empenho na difusão da cultura, principalmente agora que o estado vive um momento crítico. A gente vinha aí numa discussão de quase 20 anos a nível de políticas culturais, de sistema de financiamento para a cultura, nas todas as suas áreas. Hoje eu não sei te dizer qual é o próximo passo. O próximo passo é resistir. É resistir e a gente tentar alertar os deputados, quem vai votar esse pacote aí do Sartori, em que tem pontos ali que vão nos ser uma facada e que nem daqui a 30 anos a gente vai conseguir reverter. E de futuro incerto, esta artista entende. Há 10 anos na estrada, Ridan fala que uma das principais dificuldades para se viver da arte circense é o desconhecimento das pessoas. Às vezes as pessoas não têm conhecimento da cultura circense, então a gente tem muitas vezes dificuldade para montar o equipamento, para poder chegar num lugar. Aí você tem que ensinar, tem que explicar que isso é seguro, a gente tem que ter nossos cursos de formação, tudo para poder comprovar hoje na sociedade, né? E se adaptar à sociedade, o que ela exige hoje de mercado de trabalho. O lançamento da cartilha de circo foi a atração principal no primeiro dia do encontro, mas até o domingo diversas outras atividades vão entreter o público. Elas ocorrem na Casa de Cultura Mário Quintana e as inscrições devem ser feitas na página do evento no Facebook. Está aí então, programação até domingo. E nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho